E aí, beleza? Seja bem-vindo a mais uma aula do Planeta Biologia e vamos falar de estados físicos da água. E também, lógico, se a gente for falar dos estados físicos, a gente também vai falar das suas mudanças, certo? Da mudança de um estado físico para outro. Bom, aqui a gente tem representado a água nos três estados físicos, beleza? Obviamente, aqui a gente pode ver no estado líquido, no estado sólido. A nuvem seria o quê? A nuvem em estado gasoso? Não, a nuvem em estado líquido, certo? São gotículas de água em estado líquido que flutuam. Na verdade, em estado gasoso está na atmosfera. Na atmosfera encontramos água em estado gasoso, certo? Vamos entender por quê, né? Tem aí uma palavra que vai determinar e vai ajudar a gente a lembrar porque as nuvens estão no estado líquido. Bom, quais são os estados físicos? Quais são, desculpa, quais são as mudanças de estado físico da água? Como a água circula na natureza? Como é que se dá esse ciclo, certo? Já vou logo avisando aí que são duas aulas, então vou falar, nessa aula eu vou me focar aí nos estados físicos e nas mudanças de estado físico. E na próxima aula já vou falar de ciclo da água, certo? Que é, que vai discutir, onde a gente vai ver, vai visualizar como que a água circula na natureza. Então já vou logo avisando. Se você quer ficar sabendo quando essa aula vai sair, senta o dedo nesse inscreva-se, coloca a notificação aí porque você vai ficar sabendo na hora, beleza? Se você gostar aí do nosso canal, chama os amigos. Se você não gostar, sei lá, chama os inimigos e aí, vambora. Bom, a água tem três estados físicos. Ah, só existem três estados? Não. Existem outros também, né? Mas pra gente estudar a água, a gente vai se concentrar nesses que provavelmente você já deve saber. Antes disso, vamos ver aí como que a água está distribuída no nosso planeta. Ela pode ser encontrada na forma salgada, né? Como a água salgada, aliás, a maioria da água presente no nosso planeta está na forma de água salgada. E qual que é a definição de água salgada? É aquela água que contém uma alta concentração de sais minerais e não é apropriada para o consumo humano, certo? É até possível fazer o tratamento aí da água do mar, da água salgada. Mas ela, do jeito que está, não pode, né? A pessoa vai morrer desidratada. Água doce. Apesar do nome doce, ela não contém açúcar, certo? Na verdade, o que ela tem é uma baixa concentração de sais minerais. Enquanto aqui eu tenho uma alta concentração de sais minerais, na água, entre aspas, certo? Entre aspas, doce, eu tenho uma baixa concentração de sais minerais. Então, é isso que vai determinar que a água seja considerada doce ou salgada, ok? A água doce, né? Ela pode ser apropriada para o consumo humano, mas ela sendo água doce, simplesmente a água doce, não significa que por isso só ela é apropriada. Tem outras condições que levam ela a ser apropriada ou não, que ela seja potável ou não. Bom, 71% da superfície, né? Aproximadamente 71% da nossa, olha essa palavra aqui, certo? Superfície, né? Superfície, aquilo ali que está em cima, digamos assim, certo? 71% da superfície da terra é coberta por água, ok? Dessa água, 97% da água é salgada. 2% é água doce. Da água doce em estado líquido, só 1%, certo? Porque 2% é água doce congelada. Na verdade, são 3% de água doce, 2% congelada e 1% em estado líquido. Ou seja, a gente tem o mesmo 1% como a água mais acessível, certo? Para o consumo humano, que ainda deve ser tratada. Mesmo assim, 1% deve ser tratada. E 2% estão lá concentrados na geleira, certo? Tanto no ciclo polar ártico, quanto na Antártida, no ciclo polar antártico. Bom, aí aqui vem um termo chave aí nos estados, certo? Que são as mudanças. Então, se a gente está estudando estado físico, a gente obrigatoriamente vai estudar as mudanças. antes de continuar, vamos lá, para os 3 estados, certo? Quais são os 3 estados físicos da água? Ora, é o famoso sólido, o líquido e gasoso. E aí é importante você entender esse termo, ok? Quando eu falo sólido, líquido e gasoso, vou até riscar aqui, ó. Eu estou falando de estado. Como que a água está? Em que estado ela está? A água está no Paraná, não é nesse sentido, certo? Não é no estado político, certo? E sim, estado físico. Então, não vacila lá na prova não, né? Não vai colocar, ele está no Paraná. Mas a professora fala, meu filho, estou falando de estado físico, não estado político. Então, os 3 estados físicos da água são sólido, líquido e gasoso. Então, pensa aí, como que a água está? Ela está sólida? Ela está líquido? Ela está gasosa? Isso eu estou me referindo, então, ao estado, que é diferente, certo? De mudança. Então, quando eu falo a palavra mudança, significa que ela está passando de um estado para outro, certo? De um jeito que ela está para ficar de outro jeito, ok? Então, é bom não confundir estado físico da água com mudança de estado físico, que são coisas bem comuns. Então, o primeiro que a gente vê aí é a fusão. A fusão é uma mudança quando a gente passa do estado sólido para o líquido, ok? Vou até reforçar aqui, mudança do estado sólido para o líquido. Eu vou colocar já mais lá na frente um jeito bem mais visual, para a gente poder entender melhor. Então, é a passagem, na verdade, de qualquer substância. A gente está aqui se concentrando na água, mas a água é matéria, ok? É formado pelos átomos de hidrogênio e oxigênio, mas especificamente de dois átomos de hidrogênio ligados a um de oxigênio. Estou adiantando aí um pouquinho a aula de química, né? A água vai se ligar mais ou menos assim, certo? Dois átomos de hidrogênio com um de oxigênio. Então, essa matéria passa do estado. Quando ela passa do estado sólido para o líquido, a gente vai chamar isso de fusão. Pode acontecer com qualquer coisa, com uma rocha. Quando uma rocha se funde, na verdade, lá do vulcão, que a gente vê a lava, ela, na verdade, é rocha fundida, é rocha em estado líquido. Então, aí está, certo? Estado sólido. Aqui a gente tem o quê? Isso aqui seria o quê? O estado sólido, o estado líquido. E a fusão, o que é? A mudança de estado, ok? Mudança de estado. Então, hoje estou no estado... Coloquei aqui em letra maiúscula, deveria ser em letra minúscula, porque aí esse estado em letra maiúscula pode dar a impressão que é o estado político, e não é. Vou continuar com o vermelho mesmo. Ok? Então, a fusão é a mudança. E aqui o sólido e o líquido são os estados. Quando ele passa de sólido para líquido, eu tenho uma mudança. No caso, a fusão. Essa é uma delas. E quando acontece o contrário? Aqui está indo do sólido para o líquido. E quando acontece do líquido para o sólido? Olha, o nome é facinho. Solidificação. Deixa eu apagar. Solidificação. Ok? Então, sólido para o líquido, fusão. Líquido para o sólido. Olha, o próprio nome já está dizendo. Solidificação. Ok? Então, aqui eu tenho mudança. Mudança. E aqui, em outra cor aqui. Deixa eu ver, colocar em azul. Aqui, estado. E estado. Ok? Aqui, estado. Estado. E aqui, mudança de estado. E mudança de estado. Então, não confunde isso, viu? Essa costuma ser uma pegadinha em prova. Esse é um assunto de ensino fundamental, principalmente. Então, essa pegadinha aí costuma confundir bastante gente, viu? Meus alunos têm bastante dúvida em relação a diferenciar esses termos. Continuando. Bom, a vaporização. E o que é a vaporização? O próprio nome já está dizendo. É algo que vai passar, que vai se transformar em vapor. Está vaporizando. Então, ele vai virar e vai estar em estado de vapor. É a passagem de qualquer substância do estado líquido para o gasoso. Ou seja, se ele está mudando, ele é, vaporização é, uma mudança de estado. Então, eu tenho aqui o estado líquido para o estado gasoso. Quando eu mudo do líquido para o gasoso, eu tenho, eu chamo isso de vaporização. Aí, aqui, uma observação. A ebulição é um tipo de vaporização, certo? Só que é uma vaporização rápida, né? Por exemplo, a água fervendo. Quando a água começa... Como a gente poderia diferenciar, né? Ebulição de evaporação, de evaporação, certo? A ebulição... Quando a gente pode observar... Quando a gente observa um líquido em estado de ebulição, a gente vê bolhas se formando ao fundo, enquanto em estado de evaporação, a bolha se formando na superfície, ok? E aqui, a evaporação, como eu já adiantei, certo? Então, a ebulição e a evaporação são aí tipos de vaporização, ok? Tipos de vaporização. Uma é rápida, que é a ebulição, e a outra é lenta, ok? Então, quando você coloca lá a roupa secando no varal, se um dia você pegar um copo de água e deixar lá no quintal da sua casa, deixar em algum canto, ele vai secar, pode demorar, mas vai secar. Se você quiser fazer o teste aí, só cuidado para não dar músico e dar dengue, mas coloca, você vai ver, não vai secar. Coloca um pouquinho de água que vai secar. Quando a gente derrama a água no chão, pode perceber, depois de um tempo aquela água vai embora. Se você deixar ele lá e não fizer, não secar, não passar pano, aquela água vai evaporar. Ao contrário, se você coloca água em uma panela quente e deixa lá o fogo esquentando aquela panela, uma hora também aquela água vai secar, mas por ebulição, de forma mais rápida. E o contrário? O contrário. Quando a gente passa do estado gasoso para o estado líquido, a gente tem a condensação, certo? Que também pode ter outro nome. Opa, vou botar aqui, vou botar. Botano. Que também pode ter outro nome, ok? A condensação é sinônimo de liquefação. Liquefação. São sinônimos. Pode usar tanto condensação quanto liquefação. Bom, seguindo naquilo que eu falei no slide anterior, vaporização seria o quê? Vaporização, condensação ou liquefação Seriam o quê? Mudanças ou seriam estados? Seriam mudanças, né? Vaporização está mudando do estado líquido para o estado gasoso e condensação e liquefação está mudando do estado gasoso para o estado líquido. Sublimação. Essa eu acho a mais legal de todas. É a passagem direta, direta, ou seja, passagem direta é sem passar por algum canto, certo? Sem parar em algum canto. De qualquer substância do estado sólido para o estado gasoso. Ou seja, ele vai passar do sólido para o gasoso sem passar pelo líquido. Como esses exemplos aí, a gente tem produtos que perfumam o ambiente. É muito comum aqueles negócios fedidos que vai na privada, que o pessoal fala que dá um cheiro bom. Eu falo a verdade. Dá um cheiro esquisito aquilo. Mas enfim, né? Tem gente que gosta aí. Se você gostar, desculpa aí. Tem um gelo seco também. Não sei se você alguma vez já brincou com gelo seco. Que é um gelo utilizado muito em sorveterias para conservar o sorvete, né? Lá duro, para que ele não derreta. Pode ver. Se você pegar um gelo seco e colocar em cima de uma mesa e colocar ali no chão, não vai formar uma poça d'água. Diferente do gelo da água. Se você pega um gelo de água e coloca no chão, depois de um tempo vai se formar uma poça d'água. No gelo seco, isso não vai acontecer. Se você deixar lá o gelo, ele vai vai sair num vaporzinho, vai sair numa fumacinha branca. Aquela fumacinha branca é exatamente o estado gasoso. Está passando para o estado gasoso. Ok? Então, isto, a gente dá o nome de sublimação. Ah, mas isso não acontece com a água? Cara, acontece com a água também. Tem. Só que assim, isso tem a ver com a pressão atmosférica. Vamos supor que a gente pegue um pedaço de gelo e leve para a Lua. Aqui na Terra, a gente tem uma pressão atmosférica. A Lua não tem atmosférica. Não tem atmosfera. Então, a pressão atmosférica lá é praticamente nula. Se a gente expõe esse gelo ao vácuo, a um lugar onde não tem pressão atmosférica, vai acontecer com o gelo algo muito parecido que acontece com o gelo seco. O gelo vai passar diretamente para o estado gasoso. Isso também acontece aqui na Terra. Se você notar, quando você vê um pedaço de gelo, já percebeu que também sai uma fumacinha, um vaporzinho? É uma quantidade bem pequena de água passando diretamente para o estado gasoso. Certo? Mas para estar em estado gasoso não tem que estar em 100 graus? Não. Para chegar a 100 graus, a água entra em ebulição, que é uma coisa diferente. A ebulição é um tipo de vaporização. Então, para atingir o ponto de ebulição, nível do mar, a água tem que atingir 100 graus. Mas ela evapora. Ela não precisa dessa temperatura. Imagina se a água só evaporasse e chegasse a 100 graus. Como se formariam as nuvens? Como que a água do mar, por exemplo, evaporaria? Não ia dar. A gente não ia ter chuva nunca. A não ser que a água do mar esquentasse até 100 graus Celsius, que não é o caso. Então, a água pode entrar em estado de vapor em temperaturas bem baixas, inclusive. Ok? Inclusive, por exemplo, se a gente for, como lá no começo da figura, aqui, eu acredito que isso aqui deva ser o Polo Norte. Não sei onde é, falar a verdade, não sei onde é. Aqui no Polo Norte, com esse baita desse frio, a gente tem água em estado gasoso. A gente tem água em estado gasoso em todos os cantos da superfície terrestre. Certo? A uma certa altura, pelo menos, a gente vai ter água gasosa. Mesmo que seja frio. Pode ser que a quantidade seja menor, mas sempre vamos ter. Bom, voltando aqui, certo? Então, aqui, o resumão. Passagem do estado sólido para o líquido. Como é o nome? Fusão. Certo? Então, fusão é a mudança do estado sólido para o estado líquido. Vaporização. Lembra quais são os dois tipos de vaporização? Lembra quais são? Quais são? Quais são? Ebulição e vaporização. Vaporização. É a mais comum, certo? Por exemplo, quando o sol esquenta a água do mar, esquenta a água de rio e aí a água evapora, certo? É o tipo mais comum de vaporização. Ok? E aqui, no caso, representando o copo vazio, que é o copo com alguma quantidade de ar, de água em estado gasoso. Agora, voltando, condensação ou liquefação, ok? Que é a passagem do estado gasoso para o estado líquido. É a mudança do estado do gasoso para o líquido. E, por último, a solidificação, que é a passagem do estado líquido para o gasoso. Certo? Faltou um. Qual que é? Voltando, voltando, voltando. Faltou um. Qual que é mesmo? Qual que é mesmo? Está escrito aqui, ó. Olha ele aqui que bonitinho. É a sublimação. Beleza? Então, aí a gente tem todos os tipos aí de mudanças. A gente tem os três estados. Ok? Vou mudar a corzinha aqui. A gente tem aqui o sólido líquido e o gasoso. E temos as mudanças. Estado e mudanças. Então, aí a gente tem a fusão, vaporização, certo? E aí, na vaporização, a gente tem a ebulição e a vaporização. A gente tem aí a condensação ou liquefação, em quarto, solidificação e a sublimação. Então, está aí, ó. Três estados sólido, líquido e gasoso e cinco mudanças de estado. Fusão, vaporização, que pode ser tanto ebulição quanto vaporização. Desculpa. Aqui eu coloquei errado. É evaporação. Desculpa aí. Deixa eu mudar aqui para não ficar tão confuso. Então, vamos lá. Então, aqui tem a ebulição, né? A vaporização. Pode ser ou por ebulição ou por evaporação. Ok? Eu coloquei aqui dois A, dois B. condensação e solidificação. Beleza? Bom, as mudanças de estado físico elas são provocadas por transferência de energia na forma de calor. Calor, ele é uma medida de energia, certo? Como os corpos transferem, como os corpos se equilibram, como eles transferem energia de um para o outro, certo? Então, está aí a definição de calor. Calor é a quantidade de energia que passa de um corpo para outro devido a uma diferença de temperatura entre eles. Então, a tendência sempre vai ser o corpo que tem maior calor vai transferir energia para o corpo que tem menor calor. Quando eu digo corpo, pode ser o ar também, certo? O ar é matéria, né? O ar, ele tem nitrogênio, né? O gás mais abundante, tipo, tem oxigênio, tem CO2, tem o argônio, né? O argônio, ele é só assim aqui porque ele é um gás nobre, né? Então, ele não anda com ninguém. Então, a gente também transfere energia para os gases, né? Como na atmosfera. Então, aí que está, né? O calor, que é uma quantidade de energia transferida de um corpo mais quente, vamos chamar assim, um corpo mais quente para um corpo mais frio até que eles se equilibrem. Ok? Então, aqui, ó, a gente está tendo uma transferência, o fogo com alta quantidade de energia transferindo energia aqui para o gelo. O gelo vai começar a se derreter até uma parte vai continuar gelo misturado com água até que eles se equilibrem. Então, aqui, ó, esse recipiente vai absorver energia na forma de calor. Então, aqui a gente tem gelo e água, certo? Se a gente apagasse aí esse fogo, ele iria derreter até que se equilibrasse, até que a temperatura da água se transferisse para o gelo e eles entrariam em equilíbrio, né? Aqui, no caso, está mostrando até ele entrar em ebulição. Bom, na próxima aula eu vou falar sobre o ciclo da água. Possivelmente, aí, possivelmente não. É um dos ciclos mais importantes do planeta Terra, ele ajuda a manter um monte de coisa, a temperatura em nosso planeta, a vida em nosso planeta depende muito aí dessa distribuição da água, do movimento da água pelo planeta e o ciclo da água ele não distribui só água, mas também ele distribui calor, certo? Mas isso é um assunto para outra aula e já te digo aí, quer saber? Quer ver como é que é? Assina o nosso canal aí, beleza? Qualquer dúvida, posta aí nos comentários, não sei onde você está, se você está no Planeta Biologia, no site, nos outros sites parceiros, o Planeta Enem, a Aula Zen, tem a Biologia Top também, ou no próprio canal do YouTube ou também pode ser lá no Facebook, mas posta aí, beleza? Eu tento responder o mais rápido possível. Bom, galera, valeu, falows, até a próxima, obrigado por assistir e vou ficando por aqui. E aí, você gostou desse slide que você acabou de ver? Se você gostou, saiba que você vai poder baixar cinco a slides como esse grátis, ok? Eu vou deixar o link aí na descrição, beleza? Então, você pode baixar cinco aulas como essa, uma de Biologia Celular, uma sobre aves, divisão celular, biomas brasileiras e sistema imunológico. Se você quiser mais e quiser 88 slides, aí por um precinho bem justo, beleza? Convenhamos aí, você vai poder baixar 88 slides como esse que você acabou de assistir. Só para você dar uma olhada, se você clicar aqui para você poder ver as aulas, por exemplo, essa de aves, então você vai poder fazer o download, você pode visualizar, você clica aqui, beleza? Vai se abrir uma janela e é só você clicar em fazer download, nessa setinha aqui em fazer download. Vai abrir e pronto. Começou o download desse slide, beleza? Bom, claro, se você quiser os 88, tem todos os temas aqui, tem os temas de todas as aulas, Biologia Celular são 12 aulas como essa, Ecologia são 12 também, Evolução 7, Fisiologia e Anatomia 11, Genética 7, Parasitologia 5, Vírus, Monela, Protistas e Fungos 4, Botânica 12, Zoologia 17, ok? Acho que você não vai se arrepender, você vai economizar muito tempo, se você é professor, você sabe o trabalho que dá para preparar uma aula, conseguir a atenção dos alunos, sua aula vai melhorar muito, você vai economizar muito tempo de planejamento e melhor, você vai poder editar essa aula, por exemplo, essa daqui de sistema imunológico, quer trocar? Ah, não gostei dessa imagem, não vai embora, tchau, não gostei dessa, não, não gostei de sistema imunológico, eu prefiro imunitário, imunitário, então você vai poder editar do jeito que você quiser, apagar, colocar, certo? Do jeito que você achar melhor. Então aí, dando uma olhadinha, nos slides, essa aqui é uma aula sobre genética, só para você colocar aqui no modo tela cheia, para você ver, aí você vai passando a sua aula, você vai explicando, ok? Você que é professor ou você que é aluno, quer detonar aí na sua apresentação, tem aí muito material para você trabalhar, ou estudar também, é um material também de estudo, então depende de qual é o seu foco, esse material bem legal vai te ajudar bastante. Ó, baixa esses 5 slides aí, testa ele, veja eles, você não vai se arrepender, o link está aí na descrição. Valeu galera, até mais.